Ricardo Cetion traz as principais notícias do mundo do esporte aqui no Xalão Brasil. Pois muito bem, como segue toda a humanidade ao que parece em quarentena e uma das maiores dificuldades é encontrar material de esportes para você amigo e amiga deste canal de esportes do Xalão Brasil, mas ainda assim, daqui de casa, vamos passar informações e temos algumas coisas interessantes. Sem dúvida alguma, vale a pena lembrar o quanto é importante que Israel tem grandes chances de medalha na Olimpíada de Tóquio, que seria em 2020, mas foi passada para 2021, e é principalmente no windsurf, no surf de ondas, o windsurf, que tem hoje, no feminino, o primeiro lugar com o Katya Spetschkov de Israel. Portanto, o israelense hoje é a melhor do mundo no windsurf. Em quinto lugar, Noidri Han, também de Israel, o que prova que nas Olimpíadas, sem dúvida alguma, aí temos boa chance de medalha para Israel. Portanto, o windsurf, Katya Spetschkov, é a melhor do mundo. Outra coisa que chamou muita atenção é a história de Netanyahu Yerimovich. Ele é um jovem israelense que é maratonista e mora para treinar mais intensamente nesse esporte tão difícil, a maratona, 42,5 km de trabalho fundo e profundo. Ele mora em Toulouse, na França, e como todo mundo na França, ele está em quarentena, isolado, mas quer manter o seu treino. Pois Mirimovich simplesmente treinou na varanda de sua casa. É isso mesmo. Ele tem uma varanda de 7 metros e conseguiu fazer mais de 42,5 km correndo na sua varanda de 7 metros. Isso para se preparar e conseguir um lugar para a delegação de Israel nas Olimpíadas, outra vez, em 2021. Agora, se você pensar, 42,5 km, mais ou menos, numa varanda de 7 metros, Isso simplesmente significou 6.200 vezes ida e volta na pequena varanda de 7 metros dele. Ele fez ida e volta mais de 6.200 vezes. Isso levou quase 7 horas, exatamente 6 horas e 44 minutos. E isso ele diz que vai fazer pelo menos uma vez por semana. Imagine, portanto, 6.200 vezes fazendo 7 metros ida e volta. Uma história importante que mostra o quanto Israel está levando a sério a questão da quarentena, inclusive no esporte, que está totalmente paralisado, foi a seleção israelense de ginástica acrobática, ginástica rítmica, ginástica artística, que é guiada por uma russa, Iria Gorodetsky, que é levada muito a sério. E ela simplesmente foi interrompida no seu treino pela polícia, que proibiu que o treino acontecesse. Ela, mais sete meninas, foram multadas por 5.000 shekels, um valor quase de 5.000 reais, por ter quebrado as regras de série da quarentena. Ela disse que, independente de tudo, o treino era o mais importante. Um absurdo. E para terminar, dois jogadores israelenses, Ranzav e Diasabar, um israelense árabe, voltaram para a China para jogar no RF, que é o time onde eles jogam na China, porque o campeonato chinês de futebol vai recomeçar, portanto, uma recuperação no ambiente do coronavírus. Um grande abraço e força para todos vocês.